Música Fala meus amores, eu sou o Rico Veroni e está no ar mais um Chonato por Joelma, sejam todos muito bem-vindos. Depois de uma hora e pouco esperando para sair nas plataformas de trás, que a promessa da Central e da Joelma era às 10 horas da noite nas plataformas, eu evito de ficar puto, de eu vir aqui e de falar, mas não dá cara, meus panos estão acabando, sério, meus panos estão acabando, não vou conseguir passar pano para vocês por muito tempo, tanto que as músicas não saíram ainda no Spotify e eu vou ouvir elas pelo palco MP3, nem é pela plataforma da Joelma, tá? E não venham reclamar comigo depois que eu estou ouvindo por outra plataforma e bababá, whatever. Bom, rapidinho, se o pessoal aí quiser comprar a camisa da Joelma com desconto de mais de 60%, as camisas de pedraria do Carlito Veste, ele está fazendo de R$180,00 por R$75,00, é só entrar em contato com esse QR Code aqui que está na tela, vai lá e fala que veio pelos Chonatos, que vai rolar um desconto massa para vocês, beleza? Vamos reagir a esse EP, vou começar com a primeira música, vou começar com o Gigantes do Norte, que já é a mais, sabe, mais morna, e depois eu vou para as outras três DP. A gente tem Gigantes do Norte, Nenê, Pra Te Esquecer e Anjo. Vou começar com o Gigantes do Norte, play. Ok, estou estressada. Ah, eu sou muito cadela da Joelma. Já passou estresse. Ai, meu Deus. Por que eu sou assim, né, gente? Ó, essa música é muito gostosa. Eu amo a Amazônia e o Pará. Pausa aí. Por que vocês estão reclamando da voz dela, cara? A voz da mulher está muito maravilhosa no EP. Mas vocês são muito bocudo, real, oficial. Eu reclamo quando tenho que reclamar. Atrasou, está atrasado o caralho da música, não lançou o caralho do EP. Mas está uma delícia a voz dela. Ah, me respeita. Vai. Eu estou da Marajua... Puta aqui para o Rael. E vai... Tucupi. Adorei. Está no último, gente. Bota no último. Não está no último. Não dá bobeira. É sexta-feira que a gente vai se encontrar. Ah! Eu sou muito cabelinha, gente. Muito boa. Ó! Nossa Senhora! Como é que vocês estão reclamando, dizendo que a música está ruim, gente? Ai, está muito bom para mim. Quando está ruim, eu falo que está ruim. Eu amo Amazonas e o Pará. Sou toda Marajoara. Ai, adorei. Nossa, está muito gostosa a vibe da música. Gostosa mesmo. Não dá bobeira. É sexta-feira que a gente vai se encontrar. Olha, eu não dava muito valor para gigantes do Norte, não, tá? Mas é boa a música. Vai se encontrar. Não dá bobeira. Não dá bobeira. Ai, vou ter que comprar um jogo de pano novo para passar para a Joelma, gente. Puta aqui para o Rael. Acabou. Acabou. Ai, muito bom. Meu Deus, eu vou para a próxima. Eu ia fazer quatro vídeos de react. Eu vou fazer tudo num só. Aí vocês assistem um vídeo só, tá? Para a gente não ficar se estressando. Eu vou para... Para a gente esquecer, eu vou deixar por último para ter o surto. Eu vou em nenê. Bota nenê. Pode botar. Estou preparada. Você está pronta? Ó, foi. Ai, meu Deus! Puta aqui para o Rael. Quase quebrei a mesa. Me sinto uma criança perto de você. Mas meu dengo tem malícia, eu não vou te negar. Me leva em teus braços para onde quiser. Sua chave de cadeia pode apostar. Me entrego de bandeja toda para você. Por seu amor, não me deixe ir. Sou órfão de quintal, você me adota. Maravilhosa. Por que que eu sou assim, gente? Falei mal horrores porque estava atrasada a música. Agora eu estou aqui, ó. Bota no colo, me beijar dos pés, a cabeça. Sou toda sua, me dá banho, me perfuma com carinho, senão vou chorar. Quero ser tua neném. Menino, me bota no colo, me beijar dos pés, a cabeça. Sou toda sua, me dá banho, me perfuma com carinho, senão vou chorar. Nossa senhora, ficou muito bom. Me sinto uma criança perto de você. Mas meu dengo tem malícia, eu não vou te negar. Me leva em teus braços para onde quiser. Sou chave de cadeia, pode apostar. Me entrego de bandeja toda para você. Por seu amor, não me deixe chorar. Sou órfão de quintal, você me adota. Tenho certeza que não vai me abandonar. Sou tua neném. Canta, mamão! Quero ser tua. A cabeça. Meu Deus! Com carinho, senão... Me beija dos pés, a cabeça. Sou toda sua, me dá banho, me perfuma com carinho, senão vou chorar. Menino, me bota no colo, me beija dos pés, a cabeça. Nina, nina, neném. Sou toda sua, me dá banho, me perfuma com carinho, senão vou chorar. Puta, que paraiu! Nossa, Germa, muito bom, hein? Poxa! Barbaridade! O que eu fui fazer da minha vida? Para te esquecer, deixa por último. Vou de anjo. Ó, vai! Amo! Aquela reboladinha, assim. Anjo, me diz, como chegar a você? Para qual estrela posso te chamar? Em que sonho você está? E vai? Anjo, talvez. Meus olhos sequem ao sol. Mais uma noite, caiu o que fazer? Tudo faz lembrar você. Ah! Ah, essa daqui é para doer no coração. Se não podia mais ficar aqui comigo. Te procurei. E ao mundo inteiro, gritei. Olha essa voz. Que eu estou morrendo Faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo É a música inteira Ela não fez Pupurri no EP, gata É inteira Igual no Caliço na Amazônia Anjo, me diz Como chegar a você? Para qual estrela posso te chamar? Em que sonho? Ó! Anjo, talvez Meus olhos sequem ao sol Tudo faz lembrar você Maravilhosa Beijo de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar Aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro Gritei Precisa de voltar Meu Deus, parece que eu voltei em 2005 Com Faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Eu amo Vai! Que eu estou morrendo Passa um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Ai, meu Deus Ai, vamos pro infarto De uma vez Agora sim Pra te esquecer Pra acabar de vez Com a vida da gata Pode colocar Ó, entro Tanto que eu demais Olha essa voz Ai, vocês são muito ridículos Falando que tava ruim, gente Iludida Vai Auto-tune do Do cu Tanta Feliz Maravilhosa Você sempre não quis Meu Deus De que importa se eu chorar Se te amei Se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Vou encontrar outra Paixão Ai, eu sou cabela mesmo Não quero mais viver assim Já não dá mais Não quero mais você Mas você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais viver assim Já não dá mais Não quero em minha vida Preciso encontrar a saída Só pra te esquecer Dependendo de coreografia Eu tô fodida E vai Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludia Camisa quente Menina Aquela camisa do sovaco Que tem o cc Garrado Eu tô morrendo aqui já Tantas vezes Eu tentei Fazer Ó Feliz Aquela conferida E o meu sonho De amor Você sempre Não quis Ai Que maravilhoso Cadê o pano Vou passar Lógico que eu vou passar Ó Joelma Joelma Ah, é azul Azul não pode Tudo que tem aqui na minha mão Hoje é azul Ó Joelma Vou continuar passando O pano pra você Central também Maravilhoso Eu quero ouvir Coração O viver Já não Tem que cuidar Pra não derrubarem meu vídeo Achando que é Joelma Que tá cantando Que a voz é igual Mas você Em minha vida Preciso Encontrar a saída Não dá Não vou Não quero Ou mais Viver Assim Já não Dá mais Não quero Ou mais você Em minha vida Preciso Encontrar a saída Pra te esquecer Ai Meu Calipso Tá vivo Meu Meu Deus Meu Deus Eu não acredito Que eu vou ter que passar pano Pra essa mulher de novo Gente Passada Chocada Eu amei o EP Ah Não sei vocês Mas eu amei O que vocês acharam Comenta aí embaixo Não vou liberar link Porque eu tô ouvindo Do palco MV3 Ah Postaram lá Eu disse Senão vou ficar esperando Senão vou ficar aqui Até de madrugada Gente Escutem muito o EP Compre o ingresso Pro dia 8 de março No CTN Pra gente ferver junto Acho que só tem pista Disponível Os ingressos Estão tudo esgotando E a gente se encontra No próximo vídeo Ai eu amei Gente Muito 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 Beijo Fui De segunda a sexta-feira Falando de Joelma Apoionados por Joelma